Fala meu povo, aí vídeo com spoiler, já fica a dica aí pra vocês, de Cidade Invisível, essa série aclamadíssima brasileira que tá todo mundo amando e eu tô muito feliz. Eu também, eu também. Cara, isso tá muito legal. Nossa, sabe, porque assim, a gente sabe que o povo brasileiro tem um pé atrás com conteúdo brasileiro. E vou te dizer que isso não é ladainha, eu recebi inbox quando a gente fez o vídeo sem spoiler, inclusive tem vídeo aqui no canal que a gente entrevistou o elenco, então vou deixar o link aqui na descrição e tá muito legal que eles falam principalmente quais são as cenas favoritas deles e entendem ali um pouquinho mais sobre os seus personagens, conversam mais sobre a série. Com quem você falou? Com quem você falou? Marcos Pigosi, a Jéssica Foz e a Alessandra Negrini e o Carlos Saldanha. Ou seja, você falou com o filho do Boto, com a Cuca, com a sereia, com a nossa sereia e o dono proprietário da série. Que é tipo... Carlos Saldanha. Isso. Bom, além disso eu recebi inbox, depois que a gente publicou esse vídeo sem spoiler, que foi antes da estreia, eu recebi inbox de verdade falando assim, Cris, eu tenho preconceito com o conteúdo dos brasileiros, esse é bom de verdade? Olha isso. Eu acho primeiro um absurdo alguém conseguir falar que tem preconceito de uma forma tão natural. Aham. Do tipo, oi, tudo bom? Eu sou uma pessoa preconceituosa, eu devo ir por esse caminho? É. Deveria estar fazendo terapia e não perguntando pra mim assumindo que tem preconceito. Exato. E segundo, que cara, é nosso, né? Brasil, é nossa história, é o quanto que a nossa raiz é interessante pra gente saber. Porque pessoas, as pessoas normalmente, tipo, veem o Senhor dos Anéis e falam, nossa, incrível, os elfos, os anões, os hobbits, aí vê, por exemplo, sei lá. Equinox. Equinox, aí falam, nossa, o que tem no Equinox? Oh, meu Deus. Senhoras da Páscoa, a Páscoa, e mudança, e os deuses, tipo, torre, incrível, assim, cara, aí vê o Ix, as fadas, nossa. Não, vê o American Gods, né, que traz ali os deuses americanos e todos os outros deuses. É o nosso folclore, a nossa história, tipo, os índios pensaram naquilo, os escravos pensaram naquilo, eram os deuses que eles acreditavam. Os brasileiros de verdade pensaram nisso, sabe? Isso se tornou história, isso foi de boca a boca, isso foi escrito por diversos autores, não só por Monteiro Lobato. É importante todo mundo saber que Monteiro Lobato não inventou o folclore brasileiro, tá? Porque eu vi comentários também de pessoas que falam assim, nossa, eu odeio Monteiro Lobato porque ele era racista, então não vou ver. Cara, Monteiro Lobato escreveu o City do Picapó Amarelo. Ele não escreveu o folclore brasileiro, ele se utilizou dos elementos do folclore brasileiro pra criar a história dele. Nossa, é tão bom falar isso no vídeo. É outra parada, sabe? E assim, recebi também inbox de pessoas falando assim, nossa, fico muito preocupada, eu até tirei um print, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. De expose! Porque eu quero responder por inbox no Instagram, isso aqui também. Ó, a pessoa mandou assim, Cris e Panda, vi que Cidade Invisível tá nos tops de vários países, ou seja, entrou naquele top 10 da Netflix. A minha dúvida é, será que os outros países que não conhecem as lendas como nós, porque são lendas culturais brasileiras, vão entender a série? Ainda não assisti, estou começando o primeiro episódio agora, vou maratonar. Nem vi e já sei que é incrível. A questão é mais pro entendimento dos gringos mesmo. Eu quero saber se quando alguém vai falar sobre os Vikings, por exemplo, na série Vikings, se alguém se importa que Odin não faz parte da nossa cultura. Isso. Ou que o Thor não faz parte da nossa, ou que as velhas fiadeiras não fazem parte da nossa cultura. Ninguém explica quem são. Ah. Tipo, existem as velhas fiadeiras. Aí você vê em Vikings, você vê em The Last Kingdom e você vê em American Gods. Depois de ver repetidas vezes, você até entende quem são elas na cultura nórdica, sabe? Outra, tem o Google. Tem o Google, é isso que eu ia falar. Quando eu não entendo um ser de um folclore, o Equinox, a gente fez muito isso. É isso que eu ia referenciar. Quando a gente fez Equinox, a gente viu vários brasileiros não gostando da série Equinox. Isso. E aí a gente pensou, cara, por que o brasileiro não está gostando? Ok, existe uma demonização de determinadas imagens por sermos um país extremamente católico na sua essência. E existiu uma filosofia de vida brasileira que é baseada muito na religião. Nós fomos catequizados. A nossa colonização teve a catequização como um ponto forte da nossa história. Originalmente, nós não somos católicos como nação. Originalmente, os índios que habitavam a terra acreditavam que o trovão que fazia chuva vinha de uma divindade. O mar. Quem protegia a natureza era o Curupira. Ele que fazia com que as florestas não queimassem. Que tinha como sua essência ser um índio. Exatamente. Que sofreu e que resolveu proteger. A sereia, ela protege os rios. Ela não quer que as pessoas destruam os rios. Se você minimamente não leu Monteiro Lobato, mas leu as revistinhas do Chico Bento quando era criança. Você viu a Molo Sem Cabeça, o Curupira, o Saci, a Sereia, o Boto. Eu lembro da história do Boto perfeitamente no Chico Bento. É, ele só não bebia a cachaça e seduzia as meninas. É, mas ele estava ali na beira do rio querendo pegar a menininha, inclusive a Rosinha. Mas assim, eu acho que o que a gente... Inclusive a Rosinha. Inclusive a Rosinha. A Rosinha se apaixonou pelo Boto. Boto era gato. Boto era gato. Chico Bento ficou com ciúme do Boto. Inclusive Chico Bento desconfiou do Boto dentro de sala de aula. Porque ele olhou para a cara do Boto e falou, esse negócio aí é Boto. E aí depois veio a Sereia, Iara veio para pegar o Boto. Falou, Boto, tu tá... Entendeu? Aí Chico Bento se apaixonou por Iara. E aí ficou Rosinha apaixonada por Boto e Chico Bento... É a treta do século. Nossa, pior que BBB. É, pior que BBB. Mas assim, vamos acalmar nosso coração porque o brasileiro não é vira-lata. A gente não tem que entregar a nossa história e um manual de instruções para as pessoas compreenderem. As pessoas compreendem se elas quiserem. Exato. A história é nossa e quem tem que ter orgulho dela somos nós. O resto do mundo. Eu não tô falando do resto da América Latina, o resto dos assinantes da Netflix. Não, não. O resto do mundo conhece as nossas histórias se quiserem. Isso. A gente tem que só viver. Cara, é muito incrível. Cara, sim. Assim, a nossa atenção... Já passou muito tempo. 700 anos. Sei lá. Muito tempo. 500 anos. 500 anos. Ah, não. 500 anos de português, né? Isso. Mas é esse ponto aí. Se passaram 500 anos, muita coisa foi institucionada, a nossa sociedade cresceu. Sim. Em meio de uma corrupção gigantesca. E a gente reclama disso, mas a gente não faz nada. Sim. Certo? Certo. Vamos dar atenção só pela nossa história? Exato. Só isso. Eu não tô pedindo pra você resolver os problemas do mundo nem os problemas do Brasil. Vamos pegar aqui a essência básica. Vamos olhar só pra essa história e pensar assim. De tudo que existe no mundo, isso é nosso. Vamos pegar a essência básica de Cidade Invisível. Sim. O que aconteceu com os nossos deuses? Eles foram marginalizados. Isso. E não são deuses do tipo, ai, eu estou comparando o pai de Jesus Cristo com o Saci Pererê. Não. Saia desse pedestal. Isso. Da mesma forma que na cultura nórdica, vários deuses existem porque existiram para as pessoas que viviam naquela época, que acreditavam nessas pessoas e nessas entidades que traziam ali fertilidade para as colheitas e várias outras coisas, os índios enxergavam todas essas entidades e essas figuras do folclore brasileiro como deuses. Os índios acreditam em Tupã. Eles não falam tipo, pai nosso que estás no céu. Não. É Tupã. Existe toda uma história ali por trás da cultura indígena brasileira. E existe todo um esforço de muitas pessoas na nossa sociedade para preservar essa cultura para que eles continuem passando. Porque eles não escrevem essa história. A gente precisa jogar para frente. Isso. Para as próximas gerações. E cara, American Gods, que é a série inspirada no livro Deuses Americanos do Neil Gaiman, que está disponível lá no Prime Video, conta a história de como os novos deuses, que são a internet, a mídia, o comércio e tudo aquilo que nós, pessoas modernas, escolhemos deuses enaltecer, admirar e ovacionar, mataram dentro de nós os deuses de verdade. Os deuses antigos. Os deuses antigos. Os deuses que traziam a mensagem do perdão, a mensagem do proteger a natureza. A mensagem do amo e o próximo. A mensagem da fertilidade, da harmonia, da fraternidade. Eram deuses focados em sentimentos e emoções. Sim. Nesse momento em que a gente vê Cidade Invisível, dentro da história tem ali uma partezinha em que se fala sobre a marginalização da nossa cultura. Eles não estão falando aquilo para dizer que o Curupira está se escondendo numa cadeira de rodas cheio de saco enrolado no corpo dele porque o pé dele é para trás. Isso é o básico. Isso é para quem quer ir na primeira camada da interpretação. Isso é a superficial. Mas se você quiser se aprofundar, a marginalização da nossa cultura está fazendo com que a nossa história seja apagada, assassinada, destruída. E a gente precisa resgatar. É isso. Essa é a mensagem de Cidade Invisível. Para de olhar para as coisas como se elas fossem tão agressivas para você, sabe? Não é assim que funciona. Existe uma mensagem bonita ali. A Cuca é uma personagem que me deixou extremamente impressionada. porque, sim, foi o que eu até falei para a Alessandra Negrini na entrevista. Ela é uma personagem antiga. Ela viu tudo isso se transformar. Existe uma melancolia e uma tristeza dentro dela tão grande por tudo que ela viu se destruir porque as pessoas foram se tornando ambiciosas demais, né? É, e a gente vê, por exemplo, os ribeirinhos, né? Que, tipo, nós amamos esse lugar. Nós queremos preservar e manter esse lugar. E aí tem um milionário, uma pessoa muito rica falando, mas a Terra é minha. Não, não é. A Terra é do povo. A Terra é da Terra. Sim. E, tipo, a galera está querendo preservar uma cultura, uma ideia, um raciocínio e passar isso para frente para os filhos, para os descendentes. E sempre tem alguém ali em cima, tipo, não, a gente tem que acabar com isso. Sim. A gente tem que destruir isso. E aí utilizam a ideia de que foi uma grande maldição. Tipo, os antepassados daquele milionário lá, o pai dele, é uma maldição, é um espírito ruim, é um corpo seco. Sim. Não é? Eu acho que, se a gente parar para pensar em toda mensagem de que o roteiro está passando, de que a história está passando, a gente vê que tem muito mais a acrescentar. E eu acho legal o empoderamento da força, sabe? O empoderamento dos espíritos que nos defendem. A partir do momento que você não acredita mais em um Deus, e essa é a mensagem do Neil Gaiman em American Gods, a partir do momento que você deixa de acreditar nele, de pedir a ele apoio, de pedir ajuda, de contar com ele como uma força poderosa que te defende todos os dias também, que está ali por você, ele vai deixando de existir, aos pouquinhos. E a história do Curupira mostra muito essa curva. Porque a Cuca, mal ou bem, ela inventou um jeito de sobreviver. É. Porque realmente ela é muito antiga. Ela vai se adaptando. Já não é de agora que ela está se adaptando, né? E junto com ela, ela trouxe ali pessoas que também eram marginalizadas e que, teoricamente, ela estava protegendo. Existe isso. Ela não é a vilã da história. Isso eu achei muito legal. E isso é interessante também, porque por toda a minha vida, eu pensava que a música da Cuca, de Dorme Neném, que a Cuca vem pegar, era uma história, tipo, opressora. Sim. Tipo, dorme que ela vem pegar. É. Mas eu olhando, pelo menos na interpretação da Alessandra Negrini e o roteiro da história, eu percebi que, tipo, Dorme que ela vem. Ela vem. É. Ela vem. Mas ela não vem pra te tirar do seu conforto. Ela não vem pra te roubar. Sim. Tipo, as próprias histórias do Monteiro Lobato, que eu lia quando era criança, mostrava que era uma bruxa ruim. É, era um crocodilo lá, né? É, e tipo, ela vem pegar pra te entender, ela vem pegar pra ver quais são os seus traumas, ela vem pegar pra ser, às vezes, um lado matendo que você não teve. Eu acho legal pontuar isso que o Panda tá dizendo. Ela vem te ninar. Com a situação da Cuca com a Nina, com a Lucy, desculpa, com a Lucy? Não, com a Nina. Isso. Não. Quem? A policial. Ah, isso, a policial. Tá, eu esqueci o nome dela. A Lucy, eu acho, é a menina por qual ela era apaixonada quando era adolescente. Isso, era. É, a policial, ela é lésbica, né? E ela foi escorraçada pela mãe de dentro de casa, chamada de aberração, e a partir dali ela seguiu a vida dela, tentando sobreviver. Esse é o trauma mais profundo dela. E aí que tá, será que nós brasileiros, desde sempre, tivemos tantos medos dos nossos traumas ao ponto de não querer falar sobre isso? Não, isso vai se passando pra frente, né? A menção, a Cuca, ela serve pra isso. Você dorme, você cai ali num estado quase que meditativo do seu corpo e da sua mente, a Cuca entra, descobre qual é o seu trauma e ela sai. Ela vê o que te faz aquela pessoa que você é. Raramente você vê a Cuca utilizando isso pro mal, dentro da história. Tipo, ela vai muito lá dentro do seu subconsciente e tira isso de dentro de você. E faz com que você lembre qual é o seu maior trauma. E aí que tá, quem faz alguma coisa com essa informação é você, não é a Cuca. Exato. Você decide se você desiste porque você tem esse trauma e não sabe lidar com ele, ou se você enfrenta e resolve. A policial enfrentou. Ela entendeu da onde vinha o rancor dela, da onde vinha um monte de coisa, ela enfrentou e resolveu. E ela se tornou parceira da Cuca dentro da história. É. Então assim, é muito realmente da forma de como a gente lida com os nossos problemas. Será que essa não é uma cultura indígena nossa desde sempre? A gente não sempre vê histórias assim de que dentro de uma tribo você tem um pajé, que às vezes você tá com algum problema, você busca pelo pajé pra poder conversar, pra abrir seus sentimentos. E aí existem rituais que acontecem com ervas, com chás e um monte de coisa pra você encontrar o seu eu dentro de você e enfrentar os seus problemas e os seus demônios pessoais. Será que a Cuca não é isso? E pra gente é tão assustador enfrentar os nossos demônios pessoais que a gente transformou a Cuca num demônio? É. Sabe? Diz muito sobre nós. É verdade. Isso tudo, sabe? Dessa história. Mas vamos para as partes ruins, Cristiana. Que tem. Tem uma parte muito ruim. Qual a parte? A morte do saci. Cara, eu fiquei chateada. Fiquei chateada de verdade. Eu espero que ele volte. Mas não tem como. Eu fiquei muito... Tem como? O quê? Porque o que acontece? No final, o Eric se torna um deles. Que foi o que a coisa falou, né? E ele fez o ritual de desbloqueio. Isso. Então ele se torna um deles. E aí muita gente ficou, o que significa isso? Eu acho que ele vai virar uma entidade, não sei qual. O Carlos Saldanha chegou a falar que existem mais de 300 criaturas do folclore brasileiro que podem ser usadas. Ah, eu duvido que não tenha um homem que morreu e voltou a justiça. Não, mas se você pensar, todas as entidades morreram. Morreram, é. Tipo, a Cuca morreu na floresta quando o filho morreu. Sim. Ou a Yara morreu. E aí se torna um ser eterno. Se tornou um ser eterno. Sim. O saci morreu de perder sangue. A sereia, o boto. Todo mundo. Todo mundo morreu, né? E a natureza abraçou e deixou aquela pessoa como protetor de alguma coisa. Exato. Eu acho que o Eric volta, gente. Eu não acho que ele morreu e tudo mais, não. E aí eu acho que o saci... Não, ele morreu. Não, tudo bem. Ele morreu que eu digo pra sempre. E o saci também, sabe? Eu acho que ele volta, porque não tem como. Ele é muito bom. Eu gosto muito do saci. É, mas será que existe só um saci? Ah, eu não quero perder esse atorno. Ele é maravilhoso. Eu também não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu adorei. E cara, que saco aquele negócio de tirar o paninho do saci pra ele fazer o que tu quer, cara. Eu ia ficar muito chateada. Eu achei muito legal. Mas você tá se colocando no lugar do saci. Sim. Mas imagina tirar o burro do saci. Não ia conseguir, gente. Eu ia ficar com dó. E assim, se eu fosse o saci, eu falei até pro panda na hora que a gente tava assistindo. Na quinta vez que tirassem meu gorro pra me mandar fazer alguma coisa de andar 5km pra resolver o problema alheio, eu ia falar, não quero mais ser o saci. Pode ficar com o gorro. Todo seu. Mas é uma parada interessante. É uma parada interessante pra dimistificar a ideia que a cuca é uma vilanzona. Sim. Tirar um gorro no início. Aí no momento que o saci fez o que tinha pra fazer, ela falou, pô, tu falhou, né, saci? Aí ele, é, falhei. Aí ela falou, devolve o gorro pra ele. Ela é de boa, a cuca. Ela é de boassa, cara. Mas eu gostaria que tivessem outros sacis pra ter outras cucas. Sim. Pra ter uma cuca ruim. Ah, não. Não quero uma cuca ruim. Outra cuca. Eu gosto da Alessandra Negri. Não, uma outra cuca ruim. De uma outra feiticeira brasileira, sabe? Eu não quero, não. Outra cuca. Bota outra feiticeira, mas não precisa ser cuca. Eu acho que todas as feiticeiras são cucas. Não. A cuca é a cuca. E eu acho que a ideia do... Porque a feiticeira, no Brasil, mexe com ervas, mexe com aromas, mexe com cheiros, mexe com várias coisas, certo? Certo. Eu acho que a ideia de mestre cuca, que é o cara que cozinha, vem daí. Ah, será? Vem disso? Ah, legal se for. É. É bem legal. Mas, cara, eu queria muito pontuar a cena em que a sereia entra na delegacia. Eu amei essa cena. Eu achei ela belíssima. A forma que ela encanta todos os homens. Aquele sonzinho, assim, ambiente. Que na legenda até estava escrito, som de enfeitiçamento. Eu falei, nossa, que spoiler, não é mesmo? Achei muito legal. Mas ela entra e é belíssima. A gente, a Jéssica... O movimento dela, tipo, de cena. Cara, essa atriz, eu cheguei a falar pra ela. Eu falei, cara, parabéns pelo seu olhar. Porque é enfeitiçador mesmo. É. Ela tem um olhar belíssimo. E o andar dela, sabe? A postura, né? Ela é linda demais. A composição do cabelo dela, com o formato do rosto. Ela é muito bonita. Parece que ela está nadando na cena. É, parece. É muito bonita. Nossa, eu fico arrepiado de pensar. E eu amei a cena final da temporada, né? Que é a cena do Curupira. Enfrentando ali o corpo seco. E, meu Deus, aquele homem nasceu pra ser o Curupira. Cara, eu tenho até curiosidade. Porque eu já vi esse ator trabalhando em diversos personagens. Sim. Mas como o Curupira, ele parece um monstro de gigante de forte. Porque ele está normal ali na dele. Sim, sim. Aí ele tira aquela roupa e aí começa a pegar a roupa. E ele cresce. E aí ele ganha um corpo, sabe? Ele ganha uma postura. É incrível. E aí é muito legal. Porque a gente foi na EMB. E na EMB tem a meia Curupira. É. E a gente achou a interpretação parecida, cara. E é muito bonito. Os efeitos especiais estão incríveis da série. Tipo, a transformação do Curupira. A cabeça dele pegando fogo. Tudo está lindo. A iluminação da cena. Linda demais. Não perde pra nenhuma série aí de fora. Que tem altos investimentos e altos orçamentos. E além disso, além desse ator nascer pra ser o Curupira. Ter uma... Um super suporte técnico ali de CGI realmente, né? Que fez com que a cena ficasse bem grandiosa. Ele tem uma coreografia pra fazer a cena de luta do Curupira. Que é linda demais. É muito indígena. É muito raiz. A cena dele esfregando os galhos da árvore. Se reconectando com o espírito da natureza. Meu Deus do céu. É a coisa mais linda que eu já vi aquilo ali. É muito incrível. E é legal também essa maquiagem do corpo dele. Porque a gente vê que ele está com... Quanto mais sentimentos agressivos ele sente... É, mais vem. Mais o fogo aparece. Sim, sim. E a pele dele começa a queimar. Sim. Então imagina a dor. E aí ele mistura. Nossa... E ele é cheio de feridinhas aqui do fogo, né? Porque enfim, é fogo mesmo. É, cara. Cara, assim, a série está muito de parabéns. Eu fico feliz que a Netflix esteja tendo esse retorno positivo ali de ter a série em diversos países dentro do Top 10. Em 2020 a gente teve Bom Dia Verônica que trouxe um resultado também sensacional para a Netflix. Muita gente de vários países enalteceram demais a história e a produção que foi incrível também. Foi. Inclusive temos vídeo aqui no canal sobre Bom Dia Verônica. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu amei todo o feedback. A Netflix renovou para a segunda temporada. Vai ter segundo livro. Vai ter tudo de Bom Dia Verônica. E eu estou aqui, cara, muito de espectadora barra fã mesmo falando que foi a primeira investida do Carlos Saldanha num live action. Ele já tinha sucesso no ramo das animações. Ele chegou a comentar na entrevista que ele sempre quis fazer essa história. A gente tinha ali a Carolina Munhoz e o Rafael Dracon no início do projeto com ele. Depois eles saíram do projeto, mas ele seguiu. Sempre foi um ideal. Pegar o que nós temos de mais rico que é a nossa história e transformar num entretenimento que a gente admire. Que a gente saiba admirar. E eles conseguiram isso belíssimamente bem. Show. Então estou aqui torcendo pela segunda temporada. Comenta aí o que você achou de Cidade Invisível também. E do quanto você aprendeu, cresceu e resgatou da sua infância assistindo essa série. Exatamente. A gente quer saber a sua opinião. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri